A manobra que pode salvar um familiar seu de engasgos. Você já presenciou algum engasgo na família ou de encontro entre amigos? Pessoal, nesse vídeo eu vou falar o passo a passo de como é que você deve fazer pra salvar a pessoa que está se engasgando, né? É mais comum, pessoal, a principal causa de engasgo é com carnes, alimentos mais sólidos, certo? Esses são mais difíceis de ser retirados quando a pessoa está engasgada. Diferente, por exemplo, com saliva, né? Que geralmente a pessoa consegue ali voltar a respirar normalmente, tá bom? Então, antes de continuar, eu vou pedir pra você se inscrever no nosso canal, tá bom? Divulgar esse vídeo, realmente é um vídeo muito importante de utilidade pública, tá certo? Eu sou o Renato Ponte, eu sou médico otorrino e vou te falar nesse vídeo esse passo a passo de como é que se faz a manobra pra desengasgar, tá bom? Primeiro passo, pessoal, é saber se a pessoa tá, você vai procurar sinais de incapacidade, a pessoa não consegue falar, não consegue respirar, não consegue nem tossir. Por quê? Se a pessoa que você está presenciando no engasgo conseguir respirar ou falar, peça pra ela tossir, incentive a tosse e não realize essa manobra que eu vou falar aqui, que é a manobra de rádios. Não está autorizado a fazer nesses casos. Renato, quando é que eu devo fazer essa manobra? Quando você perceber que a pessoa não consegue tossir, não consegue respirar e nem falar, geralmente a pessoa leva a mão ao pescoço dizendo, isso aqui é uma manobra universal da pessoa que tá engasgada, certo? Muitas vezes já fica até cianótica, já fica, né, já vai mudando a coloração, certo? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro passo, eu coloquei aqui direitinho pra não esquecer nada, certo? Primeira coisa, você vai abraçar a vítima por trás, certo? Abraçar e colocar as mãos no abdômen. Onde, Renato? Uma mão você vai colocar aqui na região epigástrica, popularmente conhecida como boca do estômago. Você vai colocar essa mão nesse, você vai firmar essa posição aqui da mão, ó, nessa posição aqui. A gente tem um osso aqui, o osso externo, abaixo dele, na região do abdômen, na boca do estômago mesmo. E a outra mão você vai comprimir. E você vai fazer força pra cima, para dentro e para cima. Como se te quisesse levantar a pessoa, tá certo? Se não, você vai fazer movimentos bruscos de impulsionar aqui nessa região com as duas mãos. Você vai fazer isso de 6 a 10 vezes. Renato, qual a força que eu vou colocar? Pessoal, nessas horas tem que ter um pouco de bom senso. É uma força maior do que um abraço forte, mas é menos do que sua força máxima, tá bom? Também pra não fraturar a costela e nenhum órgão dentro do abdômen, tá bom? E aí, pessoal, nesse caso você vai fazer de 6 a 10 vezes, certo? Se for criança, você precisa se abaixar, se ajoelhar. Crianças acima de 20 quilos, 25 quilos. Criancinhas geralmente maiores que 2 anos, 3 anos, tá bom? Pra crianças menores, não pode ser. Abaixo de 20 quilos de 1 ano, não pode ser feita essa manobra. Outras contradicações. Gestantes, pacientes que estão grávidas, não podem. E pacientes obesos, tá bom? Renato, como é que eu faço se eu presenciar numa gestante ou num paciente obeso? Pessoal, aí você vai ter que fazer a mesma manobra, só que torácica, aqui no peito, tá bom? Não pode comprimir o abdômen de obesos e gestantes. Então, mesma situação, você vai abraçar, colocar as duas mãos aqui no osso mesmo, no tórax, e fazer as mesmas compressões, tá bom? Então é isso, meus amigos. Esse foi mais um vídeo falando sobre a manobra de Harris, a manobra pra salvar um familiar seu dos engasgos. Olha que informação, pessoal, importante. Então, aproveite, compartilhe aí com amigos, com familiares, compartilhe com todo mundo, pra todo mundo sempre poder estar preparado nessas situações indesejadas. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau!